Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Mitty, um filme que estreou em 2016. É um filme O Chefe Italiano, um filme de drama. Um filme que é australiano e italiano, um filme de drama de 2016. Marco é um chefe de 35 anos, volta para sua casa na Itália para cuidar de seu pai doente. E ele conhece Olivia, uma aspirante a design australiana. O filme O Chefe Italiano foi selecionado como entrada para o melhor filme estrangeiro no 90º Oscar, mas não foi indicado. O Chefe Italiano é um filme de 2016, é um filme de drama, é um filme australiano e italiano. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes séries. Até a próxima e tchau. Curte aí, até a próxima.